O Campus Party é um evento muito grande, eu acho que cada um vive uma experiência diferente aqui. Para mim está interessante a parte das palestras, a parte de Direito Digital, Creative Commons, a parte de Software Livre, umas coisas que eu estou descobrindo aqui, que é a causa dos blogs, a palestra dos blogueiros, isso está muito legal, tem coisas que eu nem imaginava que eu ia encontrar. E outra coisa que está legal é a rede, uma rede monstruosa que montaram aqui, com uma velocidade que eu realmente nunca tinha tido experiência antes, 5,5 GB, você usa os recursos, você faz download, você acessa o site e a rede não acaba, continua tendo espaço para você fazer mais e um monte de gente compartilhando e ela nem fica lenta nem nada. Isso aí também está muito interessante aqui. É uma organização fantástica, é o primeiro ano, acho que tem muita coisa que vai ser aprendida aqui, espero, não sei se vão ter outros anos no Brasil, mas espero que continue, acho muito importante esse tipo de evento, uma troca de informação importante ao vivo, que realmente, como eles falam, a internet é uma rede de pessoas, não é uma rede só de computadores, então a gente sente falta disso e acho que é isso para mim.